Você vai ver na edição do MG Record o caso da condenação de dois réus acusados pelo Ministério Público de participação na chacina que aconteceu na cidade de Tumiritinga, 11 anos atrás. Foi no ano de 2012. No Vale do Jequitionha, um acidente impressionante. Carreta despenca de uma ponte e cai dentro do rio Araçuaí. E, militares dos bombeiros procuram na região um corpo de idosa de 85 anos jogado dentro de um rio. Segundo as investigações, a mulher foi assassinada. O suspeito está preso. É um vizinho da vítima. Na cidade de Manhuaçu, a polícia militar apreende quase 800 pedras de craque e mais de 500 maços de cigarros. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com.br TV Leste.